Pessoal, estou aqui no Terminal Rodoviário de Goiânia, agora são 5h30 da tarde. Estarei embarcando aqui com a Gontijo, com destino ao Rio de Janeiro. Nosso carro está ali, prefixo 1900. É um veículo da linha de Anápolis para Rio de Janeiro. Saiu lá de Anápolis às 16h. O horário de embarque aqui é 17h50, então logo mais o carro encosta aqui na plataforma. Expresso São Luís. Não deu para identificar a linha. Mais um carro da Expresso São Luís, esse com destino a São Simão. E acabou de encostar aqui um Expresso Marli, prefixo 38, 38. Vamos lá dar uma conferida na linha dele aqui agora. Boa viagem de Goiânia para Porangatu. Nossa plataforma é a número 12. E ali nós temos dois carros da Helios. Ótima viagem de carazinho para São Félix do Xingu. Ainda quero viajar nessa linha, pessoal. Trazer aqui para o canal, mostrar como é que é esse itinerário completo. Temos a linha do Expresso União. A van da Helios. Possivelmente com encomendas aí. E o nosso carro, Anápolis, Rio de Janeiro. Saída às 16h. Chegou aí o nosso carrão com destino ao Rio de Janeiro. E aí, pessoal. Já estou aqui dentro do ônibus. Está aí a nossa poltrona, número 45. Veículo de 46 poltronas. Está aí a reclinação. Padrão Gontijo. Temos um bebedouro. Porém, não está sendo disponibilizado água. Está aí o sanitário. Temos apoio de pernas. E entrada USB. Dezessete horas e cinquenta e sete minutos. Estamos saindo aqui do Terminal Rodoviário de Goiânia. Agora vou falar para vocês, hein. O ar-condicionado está top, hein. Rapaz, show de bola. Expresso Marli, Helios e o Guanabara. Araguarina, de Anápolis para Goiânia. Chavante, de Vila Rica para Goiânia. Muito bonito esse carro da Chavante. Nossa, ainda ali um carro da Matriz. De Goiânia para Várzea Grande. Bip. 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 Vamos lá. Vamos lá. Restaurante e lanchonete Pedra Branca 3. Interessante. Achei que a parada para janta ia ser lá em Goiatuba. Bom, aqui do outro lado da pista tem concorrência. Restaurante e lanchonete Lacerda. Eu não estou com fome. Eu comi antes de sair lá de Goiânia. Então, vou só conferir os preços e passar aqui para vocês, pessoal. Vamos conhecer o restaurante lá por dentro aqui agora. Aí, pessoal, aqui por dentro do restaurante. Bem simpático. Opções de salgados. Boa noite. Tudo bom? Joia, graças a Deus. Aí, pessoal. 49,90 o quilo. Bom, estive conversando ali com o motorista. Ele falou que não vai parar lá em Goiatuba. Vai passar direto. Daqui, a próxima parada agora vai ser só lá na rodoviária de Itumbiara. Ele informou que irão embarcar quatro passageiros lá. E a próxima parada para lanche vai ser lá em Monte Alegre de Minas. Lá no restaurante Trevão. E não é só Gontijo que para aqui não, ó. Guanabara. Prefixo 20-202. O G8 da Guanabara está na linha de Goiânia para São Paulo. Saída 18 horas. Esse carro, ele é cama e leito. Show de bola, hein, pessoal? Ó, esse carro, ele é via Caldas Novas. O G8 da Guanabara está na linha de Goiânia. Pessoal, agora são nove horas e trinta e cinco minutos. Chegamos aqui no terminal rodoviário de Itumbiara. O motorista disse que chegou aqui bem antes do previsto. O horário aqui era 22 horas. Então, ele deu 15 minutinhos aqui para o pessoal. Não vamos parar mais no Trevão. A próxima parada agora, ele falou que vai ser só lá na garagem da Gontijo em Uberlândia. Uma passagem rápida aqui pelo terminal. Temos Grupo Guanabara, Total, Mota, Expresso São Luís, Reunidas, Expresso União, Real Maia. Latina, Platina, Temos vários lanchonetes aqui também. Vou estar comprando um salgado para comer lá dentro do ônibus. Via Goiás, Expresso, Mota Guanabara, Temgontijo, Lopes Tour, Planalto. Mais uma lanchonete. Sala VIP aí do Grupo Guanabara. Mais uma lanchonete aqui à direita. Sanitário, 1,50. Banho, 3,50. E aqui já ficam as plataformas. Só tem o nosso carro parado aqui por enquanto. E aí, pessoal, tem aqui a parte de trás da rodoviária. Roderotas de Jatai para São Paulo. E mais um carro da Roderotas. Esse de prefixo 7748. De Goiânia para Ituiutaba. Vamos lá comprar um salgado aqui agora. Comprar aqui nessa lanchonete mesmo. Vamos lá conferir os preços aqui. É isso aí, pessoal. Comprei ali um pastel. Ficou no valor de R$ 8,00. E um suco de caixinha de maracujá. No valor de R$ 4,00. O motorista está ali realizando o embarque de passageiros. Como ele disse, são quatro passageiros que irão embarcar aqui na rodoviária de Itumbiara. Agora são 21 horas e 50 minutos. Temos mais 10 minutinhos. O horário de partida aqui de Itumbiara é 22 horas. Chegando aqui um carro da Planalto. De São Paulo para Palmas. Prefixo 2510. Conectando pessoas e destinos. É o G7. Aqui da aviação Planalto. Veículo classificado como semi-leito. É o G7. Conectando pessoas e destinos. 11h55. Chegamos aqui na garagem da Gontijo em Uberlândia. Paradinha aqui para troca de motoristas. Conectando pessoas e destinos. Conectando pessoas e destinos. Conectando pessoas e destinos. A CIDADE NO BRASIL 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 Itu-Yotaba Belo Horizonte. Partiu BH. Chegando aqui na rodoviária, o DD da Rápido Federal. Saída 20 horas. Boa viagem. Belo Horizonte. Anápolis. 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 Obrigado.